Em clima natalino, claro, estamos na Novelty. A cada ocasião tem um look diferente. Por exemplo, esse natalino. Pode ser um vestido com uma capta, extremamente confortável. E tem muito mais, né Dani? Isso, Cris. Aqui, conforto, elegância e preço justo é garantido pra você fazer as suas compras de final de ano. E olha, tem todos os estilos. Vestido, blusa, tem muito brilho que vai usar pra caramba esse final de ano, não é? Muito brilho. Então você não pode perder, gente. Fora isso, toda semana tem peça nova, com facilidades pra pagar. Tem até seis vezes sem juros no cartão de crédito. E, gente, o estacionamento é por conta da Novelty. Não perca. Novelty. Pra você, mulher que preza por conforto, elegância e estilo. Ao nosso lado, a princesa Novelty. Pra você, mulher que preza por conforto, elegância e estilo.